Salve e salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês, GTA Sandras Vida Real rapaziada, videozão de 7 horas da noite meus consagrados, família o bagulho é o seguinte, estão indo levar esse carro ali, pra quem não tá ligado, esse aqui é o Nivus, chave de enquadro, e eu vendi o Nivus rapaziada, isso mesmo, vendi o Nivus porque são projetos que eu quero dar continuidade, tá ligado, então rapaziada, acabei vendendo esse carro aqui pra poder entrar um dinheiro pra gente, pra gente poder fazer uns esquemas daoras aí, certo, então o bagulho é o seguinte mano, de começo já vai deixando seu like, se inscreve no canal, fortalece nós, demorou, tô indo levar lá o carro pro cara, o cara já comprou, o cara mano, confiou tanto rapaziada, que o cara já fez até o Pix, todinho já mano, o cara fez o Pix de, deixa eu ultrapassar aqui mano, será que tá vindo, é, tá vindo, vende esse carro aqui barato rapaziada, o cara fez o Pix aqui mano, de, oia mano, tô falando que o povo tá louco, o cara fez o Pix de 70 mil, certo, o carro tá barato rapaziada, o patrão tá maluco, o patrão mandou vender barato, vende esse carro a troco de banana, certo, e mano, 70 mil que vai entrar pra conta rapaziada, ixi, agora parou ou foi tudo, ah não, é que tem cada lock aqui ó, o cara já bateu ali, 70k que vai entrar pra conta, certo, né, já vai dar uma reformada em alguns bagulhos, vamos colocar uns negócios aí pra, em prática, certo, então é isso mano, e ainda hoje rapaziada, eu vou pegar o hornetão, vai dar um pinhãozinho de leves, mas eu vou pegar a tuxa no ponta quebrada, entendeu, eu vou chamar o Uber rapaziada, daí talvez eu só vou voltar de noite mano, porque já é umas 4, 4, 5 horas da tarde, por aí, e era o único horário que o cara tava disponível, entendeu, vamos lá levar esse carro lá pra ele rapaziada, vamos fazer esse corre logo, entendeu, que ainda hoje eu quero pegar o hornetudo, pra nós pegar a tuxa no moleque, lá pra, pra nossa oficina, tô precisando fazer algumas alterações lá na oficina, então, pra pegar o hornetão, a gente vai colocar logo nas pistas, talvez rapaziada, eu vou ter que ir pra lá, lá pra umas 10 horas da noite, 10, 11 horas, então, o hornetão vai cantar lindo, final parte da noite, segundona braba, o hornetão vai dar trabalho hein rapaziada, família, o bagulho é o seguinte mano, acho que eu vou dar um corte aqui, certo, já tá começando até a escurecer já, ó, já é umas 6 horas vai dar mano, daí o que que eu vou fazer, vou deixar o carro aqui na casa do rapaz, e vou, vou chamar o Uber né mano, pra galera que não viu Nivus, eu vou dar uma paradinha aqui só pra mostrar pra vocês como é que é o carro, beleza, atenção, parar no meio da rua aqui hein, rapidão, vambora, aí rapaziada, olha só como é que é que é o Nivus, já parou no meio da rua, quero que se lasque hein, semáforo tá vermelho mesmo, e mano, o carro tá zero rapaziada, nossa ó, tá começando a esfriar hein, vambora família, vamos acelerar, entregar o carro do rapaz, e é isso, até daqui a pouco rapaziada, tamo juntão, fui, aí rapaziada, falei o que pra vocês, que a gente ia ter que voltar tá de noite hein, o bagulho é o seguinte, já coloquei a hornetinha ali pra fora, se liga só, como é que tá o hornetão de manobras, daquele jeito, olha só o escapamento rapaziada, olha a lapa de escapamento, ainda vai daquele jeitão né mano, no desacato total, só o cano, é, flaca pra cima, e sem retrovisor, hum, chega a manteiga derrete, vambora rapaziada, vamos acelerar essa motoca aqui, vambora, partiu rapaziada, vambora hein, vamos acelerar o hornetudo, e hoje o bagulho é o seguinte, eu vou passar ali no quiosque, pra ver se ainda tá aberto, no quiosque lá da praia rapaziada, só pra me deixar um bagulho lá, entendeu, que o moleque acabou pedindo, ao funcionário que trabalha lá, entendeu rapaziada, ó, toma, no torneiras tem que viver né, ó, né rapaziada, vamos lá, então, tem que deixar um negócio ali no quiosque rapidão, o moleque acabou pedindo né mano, o meu funcionário que trampar lá, é só um bagulho zumbista, mas já vai como filho, metendo um macho lá pra outra quebrada daquele modelaço, meus parceiros, mano, o negócio é logo por aqui, será que eu consigo fazer um gato aqui? Acho que dá pra fazer ali na frente né mano, ó, e eu moscando, já que tamo aqui né, vamos andar na calçada né, aí ó, cadê, é aqui, vamos imbicar aqui, só deixar um bagunzinho, só azar o moleque deve tá na cozinha ali, já volta aí rapaziada, rapidão, deixa eu só deixar um bagulho aqui, partiu família, agora a Ana vai pegar tuxando, dá pra outra quebradona, aquele modelão, filho, só o canela, filho, ó, toma, nossa, é nada, tá tendo blitz, devagar, ah, vambora, rapaziada, acho que agora vai dar ruim, mano, não tô acreditando, furei logo a blitz ali, rapaziada, tô até sem reação, mano, vou pegar a tuxando agora, os caras já devem ter batido no rádio né, mano, mas agora quero ver pegar o hornetudo, rapaziada, aí ó, tô falando, bateram no rádio sim, PRF querendo embaçar na nossa, não acredito, mano, não tô acreditando, rapaziada, agora é fuga de novo, mano, afinal, ele tá de hornetudo, não paro pra nada agora, os caras só, aí, mano, que susto, os caras só vai me pegar sem me derrubar, bateram no rádio, mano, ali, os caras falam que agora tá começando a ter blitz, mano, ó lá, ó, os caras vindo aí, ó, 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 os caras jogando na frente, mano, é, rapaziada, o bagulho é louco, mano, ó os riscos aí que a gente corre, ó, tá vendo, mas aí a imprudência é minha, aí, ó, imprudência é minha, né, rapaziada, eu não parei, tô andando como, sem retrovisor, placa tá levantada, a moto tá solcando, ai, ia quase, mano, você quer que os caras me parem e me dão um elogio, os caras vai me quebrar na porrada, se eu parasse lá, prender minha moto e ainda ia apanhar de graça, agora já era, moleque, o bagulho é o seguinte, eu vou entocar minha moto, né, como a placa tá, tá pro alto, mano, não tem como os caras anotar, entendeu, então tá suave, enfim, não tá só metendo marcha, pra vocês verem, hein, rapaziada, o bagulho é louco, o processo é lento, ó o Rokan, ó o Rokan, tô falando aí, né, chega na quebrada, os caras já, já batem no rádio também, né, mano, aí, ó, nem ficar olhando pra trás nem nada, rapaziada, porque se eu me desesperar, mano, é capaz de eu bater a moto, cair, aí, ó, logo a Space, rapaziada, vou tentar embicar logo no... Ah, os caras aí, mano, vou tentar embicar logo na minha oficina, rapaziada, mas vai tentar dar um perdido lá, hein, aí, ó, mano, o bagulho sobe como? Daquele jeito, é, rapaziada, o bagulho é louco, vambora, aí, ó, 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 vamos embicar pra cá, os caras tão vindo na bota, filho, vambora, rapaziada, não dá bem que a gente tá chegando aqui na... aí, na oficina, acho que os caras não vão nem encostar aqui, hein, meu Deus, olha, quase que a gente passou, vambora, rapaziada, chegamos aqui e nada dos polícias, hein, estouramos no norte, ufa, aí, família, vou encerrar o videozão por aqui, caraca, nós deu mó sorte, mano, nós furou a Blitz, com a moto só o cano, daquele jeitão, mas é isso, mano, vou entocar essa moto aqui no rápido, antes que os polícias apareçam, e forte abraço, rapaziada, tamo junto, fui! Tô meca, bitch fica me ligando, as set, cravejado brilhando no meu relax, ela gosta do pai porque eu tô mó breque, e você gostou?